Fala galera sejam muito bem vindos a mais um curso aqui do canal dicas para devs o canal que traz pra você programação sem enrolação hoje a gente vai aprender sobre flex box beleza se você não sabe o que é flex box fica tranquilo que eu vou ensinar tudo que você precisa saber sobre essa tecnologia aqui neste curso beleza e se você já sabe o que é mas quer revisar os conceitos é que é reforçar esse curso também é pra você e ele é uma continuação direta dos nossos cursos de html e css então se você ainda não viu estes dois cursos eu vou deixar um card aqui em cima com eles porque a gente vai precisar do conhecimento que a gente adquiriu lá então se você ainda não viu se você ainda não sabe sobre html css pause esse vídeo assiste dois cursos que também bom também legal daí depois você volta aqui vamos começar então pelo conceito o que é flex box flex box significa flexible box model daí com ele a organização dos nossos leão se torna muito mais flexível como não já disse e dinâmica eu vou mostrar pra vocês na prática como é essa flexibilidade é e se ele é ótimo dinâmico se aplicam tá na prática então fica tranquilo que a gente vai para o código e a gente aplica ele com display flex então se você viu nosso curso de html você sabe que existem é formas de display como line block e também existe o flex aqui é se essa forma de display mais flexível e dinâmica e quando a gente usa flex por padrão todos os itens do container ficam lado a lado beleza por exemplo display bloc tem a característica de todos os itens ficarem um embaixo do outro né se você lembra dessa essa característica do display bloc já display flex os itens eles ficam lado a lado e ele também tem uma grande capacidade de responsividade então quando a gente usa flex box nos nossos leão eles ficam extremamente adaptáveis para diferentes tipos de dispositivos então eles ficam adaptados para celulares para tablets e para desktops também vamos então é ir para a prática aqui já vamos escrever uns códigos aqui é eu escrevi aqui galera é esse código html você pode pausar o vídeo e copiar ele é bem simples tem um container aqui e tem duas box aqui dentro desse container e eu utilizei as box aqui para elas terem um pad e uma bordinha preta aqui para ficar de fácil é visualização de vocês e galera seguinte é quando a gente aplica o flex a gente aplica sempre no container tá bom então no caso essa div container que está em volta dessa duas box vai receber o display flex então vamos lá vamos colocar ponto container opa ponto container vamos colocar display flex vamos salvar e olha o que aconteceu os itens ficaram lado a lado como eu falei pra vocês a gente tirar isso aqui eles vão ter o comportamento de display bloc embaixo do outro a gente colocar display flex eles ficam lado a lado beleza então esse é o padrão quando você usa display flex os itens ficam lado a lado agora vamos ver um pouquinho sobre a direção dos itens no flex box a gente tem duas possíveis direções na verdade quatro eu vou mostrar essas duas para vocês primeiro a primeira é a row que a padrão que ela posiciona os itens lado a lado então é se a gente colocar aqui por exemplo flex direction que a propriedade que a gente usa para alterar a direção dos itens e a gente colocar roux não vai mudar nada tá eles vão ficar lado a lado porque esse é o padrão agora se a gente colocar colo olha o que acontece os itens ficam um embaixo do outro assim como display block por exemplo tá mas por enquanto galera vamos explorar apenas esse roux aqui porque agora eu quero mostrar pra vocês formas de alinhamento na verdade antes da forma de alinhamento quero mostrar pra vocês o main access e o crawl access que são importantes pra gente entender as formas de alinhamento então vamos começar aqui calma se você não sabe nada do que eu estou falando main access cross access que que é isso felipe calma que eu vou te explicar beleza então vamos lá no flex direction row galera a gente tem uma coisa chamada main access tá na verdade no column também mas eles são diferentes um no outro no flex direction row o main access ele é aqui ó em cima ele é na horizontal tá você tá vendo aqui ó lembra sempre flex direction row os itens ficam lado a lado então o main access ele é na horizontal tá então o main access aqui ó ele começa aqui na esquerda e vai aqui para a direita na horizontal beleza e o cross axis ele é de cima pra baixo então o que que eu faço pra sempre lembrar disso né no começo foi meio difícil mas que eu pensei pô vou lembrar sempre do main access o cross axis é sempre o inverso então o main access ele é na horizontal e o cross axis é na vertical esse é o flex direction row beleza e o column galera o main access ele é na vertical beleza ele é assim ó de cima pra baixo por quê porque se a gente colocar column aqui ó os itens ficam um embaixo do outro ó o main access ele vem daqui ó vem daqui de cima do box 1 e vai indo pra baixo então os itens o alinhamento dos itens a posição dos itens eles seguem o main access se a gente colocar o row o main access é da esquerda para a direita beleza e o cross axis no flex direction column é o inverso que é na horizontal beleza então sempre lembra disso ó flex direction row tira uma print disso aqui pra você não esquecer e voltar aqui sempre que você tiver dúvida uma hora isso vai fixar na sua cabeça e você nunca mais vai esquecer mas o flex direction row o main access é na horizontal certo porque os itens eles ficam lado a lado em uma linha horizontal no flex direction column o main access é na vertical porque os itens ficam um embaixo do outro e o cross axis é o inverso então no flex direction row o cross axis é na vertical e o column o cross axis é na horizontal beleza agora vamos ver as formas de alimento vamos começar pelo justify content o justify content ele alinha os itens no main access ou seja quando a gente tá no flex direction row o justify content alinha os itens na vertical porque o main access é na vertical ou na horizontal perdão quando a gente tá no flex direction row o justify content alinha os itens na horizontal porque o main access é horizontal e na column na vertical beleza então o justify content ele alinha os itens no main access a gente tem uma propriedade chamada flex start que é o padrão então ele alinha os itens no início do container se você não tá entendendo calma que a gente já vai pra prática beleza e tem o flex end que alinha os itens no final do container vamos ver então na prática isso aqui vamos colocar aqui ó flex direction row vamos colocar justify content flex end tenta adivinhar o que vai acontecer o que eu falei pra você alinha os itens no final do container então vamos salvar ó dá uma olhada ele foi aqui pro final do container tá vendo ó alinhei aqui na horizontal se eu colocar column galera lembra quando é column o main access ele começa aqui e vai até aqui então ele vai alinhar no final do container baseado no main access então tenta adivinhar o que vai acontecer ó nesse caso não foi porque a gente precisa colocar uma height é porque essa div ela tá indo ó só até aqui então se a gente colocar por exemplo height é 600 pixels agora vai mostrar ó direitinho então adiv ela vem até aqui o main access ele vem daqui até aqui então como a gente tá de justify content flex end ó ele alinha os itens no final do container baseado no main access o main access tá aqui em cima aqui até aqui pra baixo então ele vai alinhar os itens no final do container beleza espero que tenha dado pra entender galera eu vou tirar esse background aqui só deixar assim tem outra propriedade também que é o center que ele alinha os itens no centro do container então se a gente vamos voltar pra row aqui se a gente colocar é center ó ele vai alinhar os itens no meio do container beleza 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 e galera as div elas estão ocupando toda a height aqui da div porque é isso é um padrão do flex tá a gente já vai ver com mais detalhe essa questão da altura dos itens beleza então quando a gente usa o justify content center ele centraliza no meio baseado no main access então o main access do flex direction rule que você já aprendeu é na horizontal ele vai alinhar na horizontal se a gente colocar column tenta adivinhar o que vai acontecer agora o main access é na vertical então o que vai acontecer vai alinhar no meio da div beleza outra propriedade é o space between que ele distribui os itens igualmente no container como assim vamos voltar aqui para flex direction rule e vamos colocar space between e se a gente salvar ó ele ele faz o seguinte ó ele distribui os itens igualmente de uma forma que eles ocupem todo o container eu vou colocar mais uma box aqui pra mostrar pra vocês vou colocar box 3 box 3 vou salvar aqui não vai dar pra ver mas ó os itens eles sempre vão ficar alinhados de uma forma que o espaço entre eles seja o mesmo e que o container inteiro seja ocupado então se a gente colocar mais uma box aqui ó dá pra ver melhor ó o espaço é o mesmo e o container é tudo ocupado isso é normalmente usado em nav bars tá barra de navegação então vou apagar aqui beleza e se a gente colocar vamos testar no colo né vamos ver no flex direction colo como que funciona é ele vai alinhar no main access tá galera então dá uma olhada o que acontece ó vou colocar o background aqui pra vocês verem melhor background red então ele alinhou no main access certo que é aqui na vertical de cima pra baixo então o espaço aqui ó entre os containers é bem pequeno se a gente aumentar o height da div se a gente colocar 800 pixels o espaço vai ficar maior ó então o espaço entre os itens é o mesmo e o container é todo preenchido no main access beleza e a gente também tem um space around que é a mesma coisa do space between mas tem uma margem né dos lados ó dá uma olhada se a gente colocar space around ele vai ficar com umas margens aqui em cima tá vendo ó ele criou umas margens aqui no primeiro e no último item se a gente colocar flex direction roll é galera lembra é sempre o main access beleza pode parecer confuso mas fica tranquilo e você vai pegar uma hora você pega se você pegar essa questão do main access e do cross access você pega flexbox cara de uma forma muito muito fácil tá então lembra o justify content tinha uma print dos slides e vai vendo tá o justify content ele alinha os itens no main access então se a gente colocar row é a gente tem que aumentar aqui ele alinhou os itens horizontalmente porque o main access está aqui na esquerda indo para a direita beleza então tem uma margem aqui e aqui os espaços são iguais e tem uma margenzinha aqui dos lados beleza bom agora vamos para mais uma forma de alinhamento que é o align items o align items ele alinha os itens no cross access então o justify content alinha os itens no main access e o align items no cross access a gente tem o stretch tá que é o padrão então se a gente voltar aqui eu vou tirar isso deixar row mesmo é você vê galera que os itens como eu falei para vocês agora a pouco eles estão ocupando toda a div porque 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 é o padrão do align do align do align irons tá se eu colocar é align irons stretch não vai mudar nada tá porque como a gente viu aqui ele faz com que os itens cresçam igualmente então os itens vão ficar eles vão ocupar por padrão o tamanho inteiro do container e vão todos ser da mesma altura se a gente colocar a próxima posição flex start dá uma olhada no que vai acontecer flex start os itens vão ficar alinhados no início do container baseado no cross access beleza galera então lembra que a gente está no flex direction row então me diz onde é o main access do cross do flex direction row isso aí o main access é aqui ó na horizontal aqui em cima esquerda para direita então o cross access é aqui ó de cima para baixo porque o cross access é o inverso do main access beleza então flex start ele vai alinhar os itens em cima no início do container baseado no cross access a gente tem também o flex end que alinha os itens no final do container então vai alinhar aqui embaixo porque o final do container baseado no cross access é aqui a gente tem também o center que alinha no centro então se a gente colocar center tenta tenta adivinhar que vai acontecer se você se você pensou que aconteceria isso você acertou porque aqui está o cross access de cima para baixo e ele alinhou os itens aqui no meio tá verticalmente agora se a gente colocar column aqui vamos fuçar um pouquinho galera vamos tirar aqui e agora os itens ficaram um embaixo do outro tá porque é o comportamento padrão do column e agora lembra galera o cross access do column é aqui em cima ó porque o main access é de cima para baixo certo e o cross access é na horizontal então a line items vai alinhar os itens na horizontal então se a gente colocar center não vai ter o comportamento assim como no row porque o cross access mudou então agora o cross access é aqui em cima na horizontal então os itens vão se alinhar na horizontal se a gente colocar flex end ele vai vir para cá certo se a gente colocar flex start tenta adivinhar o que vai acontecer lembra que o cross access é aqui em cima na horizontal então vamos colocar e ele vem para cá para o início do container beleza e se a gente colocar o padrão stretch ele vai ocupar todo o cross access né todo o cross access aqui que é na horizontal beleza bom agora vamos ver mais uma forma de alinhamento e a última que a gente vai ver aqui que é o align content o align content ele alinha as linhas do container verticalmente felipe como assim as linhas do container cara fica tranquilo que eu vou explicar para você então vamos aqui na prática para a gente usar o align content a gente precisa ter mais de uma linha e para isso no caso a gente só tem uma linha aqui né então para isso eu vou usar uma propriedade chamada flex throw wrap a gente já vai ver essa propriedade daqui a pouco fica calmo por enquanto só segue aqui comigo tá e agora a gente tem duas linhas né essa linha aqui com a box 1 e a box 2 e a linha de baixo com a box 3 e a box 4 se a gente usar agora o align content a gente vai conseguir ver o efeito dele então vamos ver aqui algumas propriedades o stretch faz com que os itens cresçam igualmente então é o padrão né então tá aqui ó os itens estão todos com o mesmo tamanho ocupando todo é toda a altura da div né porque lembrando eles alinham as linhas verticalmente tá então é sempre vertical aqui ó beleza sempre vertical aqui mesmo se a gente colocar column aqui fica vertical tá porque a line content é sempre na vertical então eles estão ocupando todo o espaço né eles estão crescendo igualmente na vertical beleza então vamos voltar aqui para o row e vamos ver aqui mais valores opa a gente tem flex start que alinha as linhas no início do container então vamos ver o que acontece a gente colocar lá em content flex start dá uma olhada ó as linhas elas ficaram alinhadas no início do container beleza então elas não estão mais ocupando todo o espaço da div porque não está mais com a propriedade stretch e elas estão ocupando o início do container na vertical vamos colocar vamos ver mais propriedades a gente tem o flex end que alinha as linhas no final então tenta adivinhar o que vai acontecer flex end e aqui no final na vertical beleza e se a gente também tem center e space between então vamos colocar center tenta adivinhar o que vai acontecer ficou aqui no meio tá e o space between é a mesma coisa é que a gente já viu ele vai colocar um espaço igual entre as linhas de modo que elas preencham todo o container tá então se a gente colocar mais duas divas aqui por exemplo ó como vai ficar tá elas ficaram com espaço igual aqui e preenchem todo o container então essa é a propriedade lá em content você vai usar ela quando quando ela quando você tiver mais de uma linha e galera fiquem livres para ficar brincando com as propriedades tá então sei lá você pode colocar lá em content center just for content center para eles ficarem aqui no meio tá então fica à vontade para você pausar o vídeo e brincando aí no seu computador com as propriedades porque isso é importante para você aprender flex box e também temos a propriedade space around que eu já ia esquecendo né que é a propriedade space between com margens verticais então vamos voltar aqui vamos colocar por exemplo space between e você vê que eles ficam totalmente grudados aqui nas margens verticais né se a gente colocar space around eles vão ficar com um espacinho aqui e com espaço igual entre os entre as linhas a gente colocar mais duas vezes dá para ver melhor ó ele criou uma margem aqui o espaço entre as dives é igual agora como prometido vamos ver a propriedade flex flow e com essa propriedade o flex box começa a brilhar no quesito responsividade tá porque com ela nós podemos adicionar responsividade ao nosso layout de uma forma muito simples nós temos alguns valores a primeira é o no wrap que ele não permite a quebra de linha então deixa eu mostrar para vocês na prática como isso aqui funciona tá é eu vou tirar isso aqui beleza e se a gente é vamos supor gente está no celular né então a largura menor se a gente fazer assim ó você vê que não quebra tá vendo ó que que ele vai tentar fazer ele vai sempre tentar adaptar os itens ó tá vendo os itens eles ficam menores de modo com que eles caibam na linha e às vezes você não quer esse comportamento você quer que eles quebrem a linha né você quer que esse box 3 box 4 vem aqui para baixo e para isso a gente usa flex flow wrap que quebra a linha assim que um dos itens não couber nela então por exemplo a gente pode colocar aqui flex flow wrap e agora olha o que acontece ó se os itens eles é se eles é tem uma uma largura maior ó e galera isso aqui sempre se baseia no conteúdo tá então por exemplo essa linha ela ocupa tudo isso aqui essa largura então flex flow wrap ele sempre vai tentar previsir é como fala sempre vai tentar preservar a largura necessária para o conteúdo então essa é a largura necessária para o conteúdo então se a gente ó tá aqui certo largura do conteúdo conteúdo não cabe mais simplesmente vai para baixo vai indo vai indo conteúdo não cabe mais ó o conteúdo não vai caber mais para baixo para baixo viu esse é o flex flow se a gente tirar mais uma vez ele vai continuar ali ó independente do do espaço necessário da largura necessária para o conteúdo ele vai simplesmente jogar o conteúdo ali para baixo e diminuir a largura da div beleza se a gente colocar o wrap mais uma vez ó bem legal né isso aqui é muito bom para você adicionar responsividade ao seu layout deixar ele adaptável a diferentes tamanhos de tela e nós também temos o wrap reverse que é a mesma coisa que o wrap mas quebra acontece para a linha acima vamos ver então como funciona se a gente colocar o wrap reverse dá uma olhada no que acontece ó vou aumentar aqui ó dá uma olhada ó ele vai quebrar para a linha de cima tá vendo então essa box 4 ao invés de ir para a linha de baixo como no flex for wrap ela vai para a linha de cima box 3 linha de cima e aqui não dá para ver né porque todos estão em linhas diferentes mas com a box 4 e a box 3 você consegue ver que elas vão para a linha de cima beleza bom até agora nós vimos propriedades que a gente usa no container né no flex container então na div que fica em volta dos nossos itens mas a gente também pode usar propriedades nos itens que ficam dentro dessa div que está com o display flex então os flex items beleza então vamos ver algumas propriedades que a gente pode usar nesses flex items a primeira é a order então a order ela define a ordem do elemento no container como assim vamos voltar aqui para o código primeiro eu peguei aqui no css as box tá então eu peguei essa box 1 essa box 2 e essa box 3 e a partir do momento que a gente usa display flex no container então na div que está em volta delas em volta dessas box essas box já ficam elas ficam já é flexíveis né então elas automaticamente já viram flex items então aqui na box 1 vamos colocar order 1 a primeira é para ela ser a primeira olha o que vai acontecer vamos salvar você viu que ela veio aqui para o final por quê porque essas outras box elas não têm order tá então o que que o css o que o html o que o navegador entende né ele entende que o seguinte essa box 2 e box 3 não tem nenhuma order definida e essa box 1 tem então vamos simplesmente ignorar essas duas certo vamos ignorar essas duas e jogar essa box 1 que tem order aqui para o final se a gente colocar por exemplo na box 2 order 2 ó toma olhada agora essa box 2 veio para cá essa box 1 ficou aqui né antes da box 2 porque ela tem uma order menor e essa box 3 ficou aqui no início ela foi completamente ignorada então se a gente colocar order 3 aqui fica normal beleza mas vamos supor que a gente quer por essa box 1 no meio então a gente vai colocar order 2 aqui order 1 aqui e order 3 aqui e ela ficou aqui no meio então ficou box 2 né que ela tem a order 1 box 1 que ela tem a order 2 e box 3 que ela tem a order 3 se a gente quiser colocar essa box 3 no meio tenta adivinhar como que a gente faz isso a gente vai colocar order 2 nela né porque 2 é o item do meio order 1 ou a box 1 vamos colocar order 1 e essa order 3 então a box 3 ficou no meio a box 1 ficou aqui porque é order 1 e a box 2 ficou aqui porque é order 3 outra propriedade é o flex o flex ele define o tamanho do elemento no main axis baseado no tamanho do container como assim felipe pelo amor de deus o que você está falando vamos lá vou te explicar vamos colocar flex 1 em todos beleza flex 1 em todos flex 1 em todas as boxes calma que você já vai ver o que acontece não mudou nada certo não mudou nada se a gente colocar flex 2 aqui o box 2 olha isso o tamanho dela cresceu certo ele cresceu numa proporção de 2 baseado no tamanho do container se a gente colocar 3 aqui ela cresce mais se a gente colocar 4 cresce mais se a gente colocar 5 cresce mais certo se eu não me engano tem um valor que ela para de crescer acho que é 7 é ó depois de 7 ela para de crescer beleza então é isso que é o flex né ele aumenta o tamanho do item por exemplo se a gente colocar 2 aqui e 3 aqui no box 3 esse box 3 vai crescer mais do que o box 2 certo cresceu mais só que o tamanho ele sempre tem que ficar é o tamanho máximo é o tamanho do container beleza então se a box 2 precisa ser diminuída para essa box 3 ocupar uma proporção de 3 baseado no container né essa box 2 vai ser diminuída tá então se a gente voltar 2 essa box 2 vai aumentar porque agora tem espaço para as duas terem flex 2 certo e como eu falei aqui isso é baseado no main axis certo é no main axis baseado no tamanho do container então se a gente colocar column aqui lembrando que o main axis aqui nesse caso é na horizontal tá da esquerda para direita por isso quando a gente muda o flex a largura do item que é alterada certo se a gente colocar colo tenta de ver o que vai acontecer agora o main axis é de cima para baixo na vertical então agora a altura do item que vai ser alterada então se a gente colocar flex 3 esse item vai ficar um pouquinho maior aqui tá vendo se a gente colocar flex 1 aqui e flex 3 no primeiro item olha o que vai acontecer a altura dele vai ficar bem maior do que os dois se a gente colocar aqui no box 3 flex 3 altura do box 3 e do box 1 ficou igual certo se a gente colocar flex 2 aqui altura desse do meio vai crescer um pouquinho mas ela ainda vai ser menor do que o box 1 e o box 3 porque o flex dele é 2 e o flex do box 1 e do box 3 são 3 beleza então pausa o vídeo um pouquinho e brinca um pouquinho com essa propriedade brinca um pouquinho com a propriedade de ordem também tá porque assim que você vai aprender de verdade praticando agora a última propriedade que eu quero mostrar para você é o flex basis que ele define o tamanho do elemento baseado no main axis como assim vamos colocar flex row aqui e vamos tirar esse flex e eu vou colocar em todos uma width de 5% certo width largura então vou colocar uma width de 5% e ficou bem pequeno né deixa eu colocar sei lá 20% beleza ficou assim certo se eu colocar flex basis copiar isso colar aqui flex basis não mudou nada por que? porque vamos voltar aqui flex basis ele define o tamanho do elemento baseado no main axis então como o main axis do row é na horizontal da esquerda para a direita o flex basis vai levar em consideração vai se basear no main axis então ele vai se basear no tamanho horizontal certo? porque o main axis é da esquerda para a direita é vertical o main axis aqui então se a gente mudar para column por exemplo tenta adivinha o que vai acontecer o main axis agora vai ficar vertical então olha o que acontece a altura dos itens são alterados vamos abaixar aqui 5% ó a altura dos itens foi alterado se a gente colocar 33% vai ocupar tudo tá? se a gente colocar tipo 10 vou ensinar um truquezinho para vocês se a gente vir nesse 33 e apertar ctrl D ctrl D ele vai selecionar esses outros dois 33 aqui e a gente pode colocar por exemplo 10% e aí a altura de todos os itens ficou igual se a gente colocar nessa box 2 20% vai ficar maior beleza? se a gente mudar para row o main axis vai mudar então agora a gente vai estar mudando a largura dos elementos ó tá vendo? então se a gente colocar 33% aqui 33 33 vai ocupar tudo aqui beleza? então esse é o flex basis ele se comporta ou como width se é flex direction for row ou como height se é flex direction for column porque ele sempre se baseia no main axis bom chegamos ao final aqui do nosso curso de css flexbox e eu queria falar algumas coisas para você a primeira é que você precisa praticar e praticar e praticar mais ainda flexbox tá? então você precisa praticar bastante para você realmente fixar esse conteúdo na sua cabeça e não esquecer quando você for criar os seus projetos você precisa também pesquisar mais sobre o flexbox por quê? porque esse curso foi um curso introdutório com tudo que você aprendeu aqui você vai conseguir utilizar de uma forma bem eficiente o flexbox nos seus projetos vai te dar uma baita de uma ajuda beleza? a gente aprendeu aqui as propriedades mais importantes as propriedades que você mais vai utilizar no seu dia a dia mas tem mais propriedades tá? por exemplo eu vou deixar na descrição esse site aqui chamado css tricks que ele tem todas as propriedades aqui que a gente aprendeu a gente tem aqui o flex flow tem o flex base que a gente viu justify content tem o flex tem o align self que basicamente é o align item só que só se aplica para o flex item então eu vou mostrar aqui para vocês como um bônus né você que chegou até aqui rapidinho aqui a gente tem o align item center tá? então flex direction row align item center então eles estão alinhados aqui no meio verticalmente se a gente colocar no box 3 align self flex end ele vai se alinhar aqui no final tá? então é um align item que só se aplica para o flex item se a gente colocar flex start vai se alinhar aqui no início beleza? e também tem tudo aqui esse site ó tem o align item tem a definição bem certinha align content então sempre use para consulta tá? e assista esse curso quantas vezes for necessário então se você não pegou tudo de início dá uma olhada no CSS tricks assista esse vídeo de novo tenta fazer sozinho aí algum projetinho beleza? que é assim que você vai aprender e crie pequenos projetos utilizando o que você aprendeu aqui então caso você não saiba o que criar eu vou colocar aqui no card um clone que a gente fez da página inicial do spotify que a gente usou flexbox então você pode fazer junto comigo esse projeto que vai te ajudar a fixar o seu conhecimento sobre flexbox e por último mas não menos importante meu muito obrigado pra você muito obrigado por ter dedicado o seu tempo por ter confiado o seu tempo aqui no nosso conteúdo eu fico muito muito feliz que você tenha chegado até aqui e caso você tem alguma dúvida caso eu posso te ajudar em alguma coisa comenta aí embaixo que eu vou responder com muito prazer segue a gente lá no Instagram também que eu interajo muito com vocês posto muito muito conteúdo lá se você está vindo de lá você sabe e no mais muito muito obrigado mais uma vez a gente se vê no próximo curso o próximo passo que você precisa dar para aprimorar seus conhecimentos de CSS é o CSS Grid e quando eu tiver postado esse curso aqui no canal que será o próximo eu vou colocar aqui no card também para você assistir ele beleza então muito muito obrigado se você curtiu o que você veio aqui deixa o seu gostei e se inscreve no canal que a gente está no começo né então ajuda muito cada inscrito cada gostei faz muita diferença para mim então meu muito obrigado e até a próxima